Infelizmente, chega a preocupante e triste informação envolvendo a Fabiola Raipert e também seus colegas na Record TV, no Balanço Geral. Informação já confirmada pela Record TV, já já os detalhes para você. Antes, um recado rápido. Esse é o TV News no ar, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Simples, rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Preocupação toma em conta dos bastidores da emissora da Record TV, justamente agora que o Balanço Geral, comandado pela Fabiola, pelo Reinaldo Gotino, Cobra Judite, estava indo muito bem no Ibope, inclusive frequentemente vencendo a Rede Globo de televisão. Nós temos informações confirmadas pela Record e dadas também pelo site Notices da TV que preocupam. A Cobra Judite, que é interpretado pelo ator Marcos Paulo Souza, o ator, ele foi diagnosticado com Covid-19, já foi confirmado. E por conta disso, tanto a Fabiola Raipert, como também o seu colega, o Reinaldo Gotino, estão afastados por suspeitas de também estarem com a doença pela Record TV. A medida segunda emissora ainda é uma precaução. Vamos torcer que tudo ocorra bem. 0 a 10, que nota merece a Fabiola Raipert. Diz aí, te encontro na próxima conexão.